Como é que uma coisa se machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então chego em casa todo dia embriagado Oi, e aí? Meu Deus, não! Quem sabe canta o refrão, vem! Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você De você De você De você Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar E perdoa o coração Por tão fácil assim Por tão fácil assim me entregar Você levou O meu amor Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser seu amigo Vou virar esse jogo e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo até a hora de dormir A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima o coração Um sorriso no olhar, um toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer, o corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém Defei inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Estou fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que faz a alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que foi com toda emoção A verdade é que eu minto Não vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou Quem será que eu falei? Dá pra ver nessa hora como a moça se mede depois do prazer Ficar dentro do meu peito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Ficar dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus é quem se ama Então para fechar essa sequência de SPC Vamos a um dos maiores sucessos da banda O que é que eu vou fazer com essa tão liberdade Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar E aí? Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se vivo aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Faltou alguma que você gosta? Do SPC? Faltou? Qual? Faltou alguma que você gostou?